Oi, eu sou a Jerusa do canal Na Cozinha com a Jerusa e trago uma deliciosa receita e conto o segredo neste vídeo da batata chips crocante. Acompanhe esse vídeo que você vai ter uma excelente receita. Então a receita de hoje é batata chips, batatinha chips sabor bacon. Aqui eu tenho essa batatinha aqui, vou descascar, é muito simples de fazer. Vou descascar essa batata aqui, já está higienizada, já foi lavada. Vou descascar tudo e já venho com vocês. Pronto, já descasquei a batatinha, agora eu pego um papel toalha e seco. Não precisa molhar mais essa batata, então agora você vai fazer isso. Eu tenho esse aparelho aqui que é descascador, fica muito fininha, muito perfeita. Aqui você vai fazer isso, cortar desse jeito aqui. Fica bem fininha, fica bem crocante essa batatinha chips sabor bacon. Eu vou cortando tudo assim e já vou aquecer o óleo para fritar. fritar. Dá para ver, né Antônio? Dá para ver. Pronto. Pronto, o óleo já está quente e agora eu vou colocando assim. É uma delícia, vocês vão fazer aí na casa de vocês, vocês vão ver que delícia que é. E fica bem crocante, não pode pôr muito. Se a minha vasilha de fritar é pequena, depende do tamanho da sua vasilha. Ela fica bem fininha, bem crocante. E o segredo também é não deixar queimar. Quando a gente coloca ela assim no óleo, ela faz um barulho, tá vendo? Dá para escutar o barulho. Dá para escutar aí, ó. Apesar que passou uma moto bem agora, né Antônio? O barulho maior da moto. Ignore, tá bom? Esse barulho aí. Olha como elas já estão, ela está quase no ponto. Começa a diminuir o barulho. O segredo para você tirar ela é ficar crocante e não queimar. Porque se queimar ela fica amarga. Aí já está diminuindo o barulho, tá vendo? Então, é sinal que as batatinhas já estão na hora de ser tiradas. A gente faz assim e começa a tirar já as batatas fritinhas, assim. Porque às vezes, se deixar, não pode tirar ela sem fritar direito porque ela fica mole. Não vai ficar crocante. E não pode deixar demais porque ela queima e amarga. Estou colocando mais um pouquinho. Isso aqui a gente faz rapidinho. Quer comer alguma coisinha assim, salgada, diferente. Em um minutinho você faz essas batatinhas. Você pode pôr o sabor que você quiser. Essa aqui eu vou fazer sabor bacon. Eu gosto muito de bacon. Mas você pode fazer do sabor que você quiser. Até mesmo sem sabor. Só o sal. Fica bom também. Mas essa aqui é especial. Tá vendo? A gente observa que parou o barulho. Parou, Antony? É que você que está aqui perto está percebendo. Esse é o ponto de tirar as batatinhas fritas. E o outro segredo é o seguinte. Não pode fritar a batatinha, essa batatinha chips, em óleo, já que já foi usado em outra fritura. O óleo tem que ser limpinho. Porque se você reutilizar o óleo, ele não vai prestar. Vai ficar toda encharcada. Tá vendo? Olha que limpo. O óleo é limpinho. Só para esse uso aqui, dessa fritura aqui da batata. Tem esse segredo também. Se você reutilizar um outro óleo, ele vai encharcar. As batatinhas não vão ficar crocantes. É importante observar isso também. Elas estão lindas. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho. Olha como elas estão. É que está quente aqui. Deu para ver o tempo? Isso. Daqui a pouco eu mostro para você. Já estão aqui prontinhas. E cheirosa de batatinha. Por enquanto ela não tem nenhum temperinho ainda. Mas só aquele cheirinho de batata frita já dá aquela vontade de comer bastante. E agora, depois de prontinha, você viu como elas ficam? Ficam crocantes. Olha para isso. Viu? Ó. Ó. Se quebra assim. Tão crocante que é. Então esse é o segredo que eu estou passando para vocês. Para ficar essa batata, você faz ela rapidinha e fica crocante. E agora, o temperinho. Eu tenho aqui um sachê e um tempero sabor bacon. Você pode usar o sabor que você quiser. Ou então, colocar só sal. Mas eu gosto muito assim. Então agora é só jogar aqui por cima. Mas fica deliciosa. E é bem rapidinho. Você faz essa batatinha. Não tem segredo. Só tem uma batata, né? Ah, sim. Tem mais essa. Tudo isso aqui, ó. O que vocês estão vendo. Foi apenas aquela batata que eu mostrei para vocês. Uma batatinha só. É batata inglesa, tá, né? É batata doce, não. É batata inglesa. Então, uma batatinha deu tudo isso aqui, ó. De batata chip. Aí você faz isso, ó. Para misturar. Minha mão está higienizada. Misturar bem o temperinho. Caiu até aqui, ó. Eita. Pronto. Agora é só se deliciar com o que você quiser. O suco, refrigerante, água. Que a água faz bem, né? É. Então, olha só para isso. Agora nós vamos comer um pouquinho aqui. Hum. Olha o barulhinho. Delicioso. Então, é isso, pessoal. Fica aí essa linda imagem. E o segredo que as pessoas falam. Mas como que fica? A minha fica toda mole. E depois que frita, não presta mais. Observe o segredo que eu passei para você nesse vídeo. Tá certo? Compartilhe com os seus amigos. Se inscreva. Acione o sininho das notificações para não perder nenhuma receita. Que espero no próximo vídeo. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até outro dia, se Deus quiser. Tchau, tchau.